E aí pessoal, tudo bem? No vídeo de hoje você vai conhecer o Lake Buenavista Outlet. Solta a vinheta! Esse é um outlet mais afastado da região turística da cidade, mas apesar disso ele fica perto da Disney. Eu vou deixar aí na descrição do vídeo o endereço. O nome completo desse shopping é um pouquinho grande. Lake Buenavista Factory Stores. Ele tem todas as lojas, todas as grandes lojas que os brasileiros costumam procurar quando eles vêm aqui para Orlando. Que são Calvin Klein, Tommy, a Carters, que é essa que está aqui atrás de mim, que vende roupa de bebê. Tem Leves, tem Fóssil, tem Nike. Mas quais lojas? Gass, Riboc, Timberland, Crocs. Todas essas lojas que a gente gosta de comprar, tem aqui nesse outlet. A vantagem de você vir aqui é que ele é um pouquinho mais vazio do que os grandes outlets da cidade, que são os premiums. E você encontra basicamente as mesmas roupas, as mesmas promoções, as mesmas ofertas e as mesmas lojas. Então eu recomendo que você venha aqui. É um outlet que não tem uma praça de alimentação muito boa. Então você provavelmente não vai comer aqui dentro, vai comer aqui fora, perto tem outros restaurantes. Mas não conta com essa opção de comer aqui dentro desse outlet, porque as opções não são muito extensas, muito vastas. Vem aqui mesmo só para comprar e gastar seus dólares, porque vai valer a pena. Então agora eu vou mostrar aí um pouquinho das lojas para vocês, para vocês verem o que eles oferecem, um pouquinho dos preços. E no final, segura aí até o final, que eu vou deixar um brinde para quem estiver assistindo esse vídeo. Então vamos lá, dá uma voltinha. Você sempre tem que ver o preço. O preço que está na etiqueta, mais o preço que está aqui da promoção. Essa daqui você ganha 40% em cima do preço da etiqueta. Assim como em todos os outros centros de compra aqui da cidade, o estacionamento é de graça. Não precisa pagar nada, isso é uma maravilha. E aqui também tem Gap, que é a próxima loja que a gente vai entrar, a queridinha aí dos brasileiros. E aí Gap, que é a próxima loja que a gente vai entrar. Essa mala custava 270 e agora está custando na promoção 135, aqui na loja Sansonite. Essa mochila aqui da Calvin Klein, ela está marcando 178 na etiqueta, mas aí você tem que olhar sempre a plaquinha que tem do lado. 40% mais 15% porque a gente está filmando no final de semana do Sex Free Day. Aí aquela mochila que a gente estava mostrando ali, aquela azul, com todos os descontos vai sair por 90 dólares. Essa loja é a loja que vende tênis de todas as marcas aqui nesse mall. Então aqui a gente consegue comprar tênis da Vans, a gente compra dois, o segundo vai com 50% de desconto. Aqui ó, 54 dólares, aí na compra de dois, o segundo você paga só metade do preço. E é aqui nessa loja também que você vai encontrar o tênis Skechers, que é aquele tênis que eu sempre falo que é o melhor tênis para andar nos parques, porque ele é muito macio, esse é o melhor tênis que você pode andar nos parques, o nome da marca é essa aqui ó, Skechers. Eu sempre falo desse tênis que eu uso para andar nos parques, ele tem essa memory foam, que é essa palmilha aqui acolchoada, e ele ó, ele é muito macio, muito leve, então é ótimo para você andar aí os seus 15 a 20 quilômetros por dia nos parques. Agora eu tô usando muito esse modelo aqui, que ele não tem o cadarço, então é muito fácil de tirar e colocar, principalmente quando chove. E ó, 49 dólares, se você comprar dois, o segundo também sai pela metade do preço. Isso sim é um tênis para andar no parque. Skechers me patrocina. Sempre que você for ver as etiquetas, vira na frente e atrás, porque ó, a mochila da Jansport aqui, o preço original dela é R$37,90, mas tá na promoção R$28,90. Essa marca aqui é super famosa e os americanos usam muito. A minha mochila dessa marca, ela já tem quase 8 anos e... 8 anos não, tem 10 anos já e tá inteira ainda. Então é uma marca de mochila muito boa para você comprar, é, para criança, para adolescente, para adulto, tanto faz. É uma mochila que eu sei que vai durar a vida inteira. Muito boa essa marca. Agora a gente vai entrar na Tome mais organizada que você vai encontrar aqui em Orlando. Sem roupa no chão, sem bagunça, sem muito movimento na loja, tudo organizado. Aqui nesse mall tem a loja Fossil, que na nossa opinião é a melhor loja para comprar relógio aqui na cidade. E por que que ela é a melhor na nossa opinião? Porque ela tem várias promoções, tem vários relógios que são de coleções antigas, então eles são bem baratos. Esse daqui, por exemplo, é da marca Fossil e eu comprei aqui nessa loja. Então é um relógio bonito, não me importa que seja de coleção passada, porque uma hora ele vai ser coleção passada de qualquer jeito. Então você pode vir aqui nessa Fossil que você com certeza vai fazer bons negócios. Olha aqui gente, esse relógio, ele tá nessa bancada aqui que tem todos esses relógios aqui por 69 dólares que tá mostrando aqui na plaquinha, só que além desses 69 dólares você ainda ganha 20%. Agora esse azul marinho aqui que tá super na moda, tem várias marcas de relógio fazendo com essa cor. Também mesma coisa, aqui ó, esse daqui, o preço original dele era 168 dólares. Aí você, por 89 agora que tá na promoção, você leva o relógio e mais duas pulseiras. Olha lá o preço lá na plaquinha. E o presente que a gente vai dar pra vocês é um cupom de desconto nas lojas aqui do Lake Buenavista Factory. E aí é só você imprimir esse cupom e trocar aqui nessa loja, que é a loja da Disney Outlet, que tem aqui dentro. Você imprime o cupom, apresenta ele aqui e aí você ganha um caderninho, né? Um livreto pra você mostrar nas lojas e receber descontos além dos descontos que a gente mostrou aqui no vídeo. Então, ó, você vai reduzir o preço da sua compra muito e com certeza vai fazer ótimas aquisições. Pra você poder imprimir o cupom, é só você acessar o link que tá aqui na descrição, clica lá, já vai aparecer o banner pra você imprimir e trocar aqui nessa loja. Então esse foi o vídeo de hoje, espero que vocês tenham gostado. Eu tenho certeza que vocês vão sair daqui cheio de sacola, porque os preços são muito bons e tem tudo aquilo que vocês gostam. Roupa, perfume, relógio, tênis e todas as marcas que vocês estão acostumados a comprar. Então eu tenho certeza que vocês vão fazer ótimas compras. Os preços são muito bons, as lojas são muito boas, vale muito a pena vir aqui. Um Outlet organizado, vazio e perto da Disney. Então dá um like aí no vídeo, espero que vocês tenham gostado. Já falei isso, vou falar de novo. Não esquece de se inscrever no canal, porque é muito importante pra gente, tá? E baixe o cupom, gente, baixe o cupom pra vocês poderem reduzir ainda mais os preços, tá? Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau!